Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Você assiste isso o dia inteiro? É, você mesmo. E você candidato, você candidata, parece negócio de eleitor, né? De eleição, eleição presidencial, mas você candidato, você candidata escrevente, eu sei, tenho certeza, já chorou hoje, não é assim? Você já chorou hoje, olha que pela quantidade de inbox que eu tenho recebido, com mensagens assim, as mais apavorantes que você possa imaginar, a minha chance de ganhar essa aposta que você já chorou hoje não é muito pequena, não, né? Meu Deus do céu, o que eu tenho recebido de mensagem apavorante não está escrito. Então, pessoal, ah, e o que eu tenho visto também de palestras apavorantes aí também não está escrito, né? Negócio de louco. Aquelas palestras de, ah, pessoal, reta final, agora é hora de sair correndo, agora é hora de estudar 16 horas por dia. Eu, na minha época de concurseiro, estudava 16 horas por dia e ainda trabalhava e ainda ia para a academia. Ora, meu Deus do céu, quantas horas tem o dia desse cara, meu Deus do céu? Só acredita num diabo de uma palestra dessa quem? Você que está desesperado, né? Então, não é hora para isso, não, pessoal. Não é hora para nada disso que requeira desespero, né? É hora de acalmar. Ah, professor, acalmar a prova está aí. Exatamente, agora é hora de acalmar, né? Não se tira quem quer que seja de um surto dando porrada, né? A criança começa a chorar por quê? Porque ela perdeu o horizonte. Não é batendo nela que você vai fazer ela parar de chorar, não, né? A criança começa a chorar, seja lá pelo que for, até por birra, porque ela perdeu o horizonte. Você vai lá dar porrada, chacoalha, você agita ainda mais o cérebro dela. Não pode, tem que acalmar a coisa para ela parar de chorar. Tem que acalmar a coisa para você parar de chorar, para você parar de ver desespero, né? Você está no barco lá, começou a estar lá no barco, o barco sacode daqui, sacode dali, começa a dar enjoo, o que é isso? Teu cérebro perdeu a referência. Teu cérebro perdeu o horizonte. Qual é a melhor coisa a fazer? Se joga na água. O cérebro recupera o horizonte, por causa da calmaria ali, né? Recupera a referência e o enjoo passa imediatamente. Então é a mesma coisa que você tem que fazer nesse momento. Você que vai aí prestar daqui a poucos dias... Ai, meu Deus, não fale, pô, calma. Relaxa. Você que vai prestar o escrevente daqui a poucos dias tem que relaxar agora, né? Não é relaxar nos estudos, é relaxar a sua mente. Você tem que voltar para a referência. Você tem que voltar a enxergar o seu horizonte, o seu objetivo, que senão você, nessa curva final, para não dizer esse outro nome tão esquisito, né? Acaba perdendo o foco, né? Então você não pode perder o foco. Você tem que se acalmar, faz uma yoga, faz lá uma concentração, faz uma meditação, vai rezar, sei lá. Ai, se eu não sei fazer nada disso, vai para a piscina, vai para a praia, relaxa. E aí, relaxado, você vai conseguir enxergar aquilo que está te atormentando com mais clareza. Você não pode, nesse momento, perder o foco. Quem perde o foco, nesse momento, acontece com ele, né? Aquele famoso amarelão de prova. O cara está super preparado, mas ele perdeu o foco. Ele perdeu a referência, chega na prova, ele está desesperado, não sabe por onde começa. Se dá aquele lance da primeira, ele já não saber, pronto, as outras 99, ele vai tremer a prova inteira. E então o lance é o seguinte, pessoal. Você tem que observar agora com muita propriedade, com muita calma, porque, vou repetir, só com calma você cria horizonte. Só com calma você consegue ter foco, você consegue enxergar as coisas com clareza. Com desespero fica tudo nublado. Então, o que você tem que fazer agora é observar muito bem onde estão as suas dificuldades. E não ficar jogando galinha para o alto aí, né? Entrando, correndo no galinheiro a fim de pegar a galinha para o almoço. Vai pegar é galinha nenhuma. Tem que entrar com calma no galinheiro, com o milhinho na mão, a galinhinha vem ali e você... Pega ela que era o teu objetivo. E então o lance é observar com propriedade, com calma, com foco, onde está a tua dificuldade em cada uma das matérias que caem nesse concurso. Nada daquilo de, ai, eu odeio matemática, eu não entendo nada de matemática. Deixa de ser extremista, né? Matemática não cai na prova, é aritmética. Calma, olha a matéria que cai. Você vai começar a perceber, é mesmo, não é tão difícil assim esse negócio. E outra, olha só, esse tipo de questão eu estou conseguindo fazer, esse outro também, esse aqui eu me esfolei. É só nesse que você tem que dar o foco. É só naquilo, ah, é direito constitucional. Essa parte aqui não me entra na cabeça. Não te entra na cabeça por causa do desespero. Porque você já cria uma nuvem cinzenta enorme em volta da tua cabeça por causa de um determinado ponto. Então você vai lá e identifica o ponto. É este é o ponto, cacete. Não é nada mais, é este o ponto. Estuda duas, três horas com afim com aquele ponto. Não é dezesseis horas, não. Estuda duas, três horas com afim com aquele ponto. Volta a fazer exercícios daquele ponto. Você vai se sentir mais tranquilo, porque eu tenho certeza que você vai começar a conseguir resultado. E esta é a hora de observar resultado. Não de ficar desesperado pelas onze matérias, pelas cem questões que vão cair na prova. Primeiro que a nota, a média de corte desse concurso deve cair demais. Porque aumentou o tempo da prova. Ai, que bom que aumentou. É, você fica mais cansado. O teu concorrente fica mais cansado. Aumentou o número de questões. De oitenta para cem questões. Então mais cansaço. Dez de matemática e dez da matéria que ninguém estava esperando. Raciocínio lógico, né? Essa ninguém estava estudando. E então a média de corte deve cair muito. Então não é aquele negócio de eu tenho que gabaritar as cem questões. Se gabaritar, melhor. Mas não é que tem, não. Né? Ai, a quantidade de inscritos. Cento e quarenta mil. Quantas vagas você quer? Ah, professor, falar é fácil. Ah, é. Falar é fácil, nada. É a coisa mais difícil do mundo. É que você esqueceu já quanto tempo você levou para aprender a falar. Depois que aprendeu, passa a vida inteira falando, não é não? Então, ah, é. A brincadeira que eu fiz agora tem sentido sim, né? O falar é fácil lá era uma expressão, né? Mas a ideia do falar é fácil reside justamente nisso. Você já esqueceu o tempo que você levou para aprender a falar. Mas depois que aprende, não esquece nunca mais e fica muito fácil. Olha aqui o quanto que eu estou falando aqui. Às vezes mesmo sem pensar, vai dar valse e a gente acaba falando, né? A mesma coisa acontece com essas onze matérias. Depois de aprendido, um abraço. Você não vai esquecer até a hora da prova, pelo menos. E os cento e quarenta mil inscritos que eu estava falando, não tem, não são cento e quarenta mil concorrentes seus, pelo amor de Deus. Você que é uma vaga só e pela experiência a gente pode afirmar que no máximo cinco por cento dos inscritos estão concorrendo com você, que está aí preocupado com a prova, portanto está aí se dedicando a ela, portanto está aí estudando. No máximo cinco por cento, no máximo cinco mil e tal, seis mil pessoas aí estarão realmente concorrendo a essa prova. Quer ver eu provar esse negócio? Você já prestou algum concurso? Se não prestou, não vai saber responder, mas se já prestou, vai ver que o que eu estou dizendo é certíssimo. Quando você chega para prestar o concurso, a sala onde você vai prestar o concurso, está cheia ou está vazia? Geralmente lotada. Tem lá três, quatro, cinco, meia dúzia, dez lugares lá de vagos que já são aqueles que já desistiram logo antes da prova, né? Aí o que acontece quando dá o tempo mínimo de prova? Vamos falar do concurso passado. Oitenta questões, tempo mínimo, duas horas. O que acontece quando dá o tempo mínimo? Puf! Esvazia a sala. Fica lá uma meia dúzia, né? Fica lá uns dez daquela sala que estava lotada. Pessoal, em duas horas não dá tempo nem de ler a prova, quanto mais ler e responder. Por aí você vê que a imensa maioria, mais de 90%, chutou a prova inteira, estava com pressa de ir ao shopping. Ou ir à praia, né? Se é cidade de praia. Então, pessoal, acreditem, não tem, vocês que estão estudando, não tem 140 mil concorrentes. Vocês têm cinco, seis mil concorrentes e isso é menor do que passar numa boa universidade. Então, ó, calma, tranquilidade, nem que você tenha que ir para a piscina. Vá para a piscina e na piscina você relaxa. E relaxado você começa a pensar, onde é que eu realmente tenho dificuldade? Se você não está acreditando em nada disso que eu estou falando, faz pelo menos uma experiênciazinha. Só hoje, fica tranquilo, só hoje, faz essa experiência por uma horinha. Uma horinha apenas é o que eu estou pedindo para você. Só uma horinha, no máximo uma horinha. Vá a um lugar onde você se sente relaxado, onde você se sente tranquilo. Nem que seja na piscina mesmo. Ou faça alguma coisa, quer dizer, nem toda coisa vai dar certo, mas faça alguma coisa que te relaxe, não é? E aí, quando você estiver assim, perfeitamente relaxado, começa a pensar, onde é que realmente eu ainda estou com dificuldade? Nem que você tenha um caderninho para anotar ali, não é? Faz lá as anotações. Ah, eu ainda, nesta matéria, ainda tenho dificuldade em tal coisa. Com tranquilidade, você tem foco. Ah, eu tenho dificuldade em tal coisa nessa outra. Ah, em matemática, ainda dificuldade nisso. Sem foco! Ah, eu tenho dificuldade em constitucional, em administrativo, em penal, em matemática, raciocínio lógico, informática, atualidade. Pelo amor de Deus! Você não tem dificuldade em tudo. Então, para de agitar, relaxa e observa onde você tem dificuldade. Ah, professor, mas eu não consigo relaxar, não consigo ver onde eu tenho dificuldade. Então, eu tenho uma outra opção para você. Não, não é se enforca, não é isso, né? Faça um simulado da prova. Faça o simulado do NEAF. Faça o simulado da concorrência. Faça o simulado que está lá na internet. Apesar que a internet está cheia de lixo, né? Cuidado com o simulado que vai fazer. Esses simulados gratuitos aí, às vezes, é um negócio meio louco, né? Gratuitos, como diz Alessandro Ferraz. Mas faça um simulado da prova. Mas simulado de verdade. Sem questões, com tempo de resolução, com todas as matérias, com o número de questões distribuídas por matéria. E aí você vai ter que, você vai conseguir verificar pelo resultado que você vai ter desse simulado que você vai fazer, os pontos onde ainda você tem dificuldade. E aí você para de aloprar, pelo amor de Deus. Aí você fala, é esse ponto, vou sanar esse ponto. Aí não vai dar tempo de sanar o ponto todo. Calma, meu Deus do céu. Sana um pontinho por um. Ah, eu tenho dez pontos. Se você sanar um até o dia da prova, você já vai ter um ponto a menos de problema. Se você sanar cinco, você no dia da prova já vai ter cinco pontos a menos de problema. É isso que você tem que pensar. Aí o cara põe os dez problemas ao mesmo tempo para resolver, não vai resolver. Faça o simulado, faça um simulado, o nosso ou qualquer um. Observe onde você já tem, onde você continua com os seus problemas. Enumere. Faça uma tabelinha. Dia tal eu vou sanar tal problema de manhã, tal problema à tarde. Duas horinhas de manhã, três horinhas à tarde, duas horinhas à noite. Não é dezesseis horas direto, cérebro não aguenta, né? Problema número dois que eu ainda tenho, dia tal eu vou sanar de manhã tantas horas, à tarde tantas horas, à noite tantas horas. Na tranquilidade, aí eu trabalho só tenho à noite. Faça com tranquilidade só à noite. Tanta coisa que a gente só consegue fazer à noite porque de dia está trabalhando. Sanar problema também pode ser assim. E aí, criando essa tabelinha, ela vai te dar essa tranquilidade. Aí você vai olhar e vai falar, caraca, não é que vai dar tempo mesmo? Não é que vai dar tempo de sanar esses meus problemas, né? Simulado do NEAF, que é completão, sem questões, você já conhece, sem questões, né? As onze matérias, todas distribuídinhas com a sua quantidade de questões, depois comentada, corrigida, passo a passo, linha a linha, em vídeo com o professor, questão por questão, para você também não perder tempo, né? Ah, essa eu acertei, não tenho mais dificuldade, vou assistir o vídeo para quê? Então você escolhe o vídeo daquela questão ou daquelas questões que você ainda tem dificuldade para assistir e a partir dali você já começa a sanar as tuas dificuldades com calma, sem estresse, sem jogar galinha pena para o alto, né? O pessoal está assistindo aula com o gato no colo, o gato já está sem até os pelos da cabeça porque o carinho começa a virar escalpo, tranquiliza. Ó, vou colocar aqui a nossa caixinha, né? Do nosso simulado, tá aqui, só clicar aqui nessa caixinha, o simulado é amanhã, tem horário para começar, tem horário para acabar, você pode ainda adquirir esse simulado, se não quiser fazer na hora, amanhã não dá porque amanhã tem um não sei o quê, tem uma... Não tem problema, você assiste depois, você resolve depois, mas é importantíssimo que você faça um simulado para verificar onde estão as tuas reais, reais dificuldades. Do mais, relaxa, né? Relaxa. E pode continuar mandando mensagem lá para mim. Inclusive, faz comentário aqui, né? Na postagem do vídeo, né? Faça um bom comentário aqui. Você acaba ajudando o seu colega. Ai, é concorrente? É nada. Você acaba ajudando o concorrente, nem que seja concorrente, o universo começa a conspirar a seu favor, porque o universo está cheio de trabalho, né? Tem um monte de gente dando trabalho para o universo, né? Ai, meu Deus, não sei o quê lá. Aí Deus olha e fala, pô, de novo, é aula de matemática. Pô, eu com tanta coisa para fazer, os caras me chamando por causa de aula de matemática. Então, quando você ajuda alguém, o universo olha para você e fala, nossa, ele está tirando o meu trabalho. Vou dar uma ajudinha para esse cara. Então, faça um comentário aqui na postagem do vídeo. Faça um bom comentário, né? Para os seus colegas de estudo, né? Para o NEAF também, para o NEAF continuar com essa garra toda e essa força toda, ajudando os aluninhos a alcançarem o objetivo. Relax. Até mais. E aí Tchau.